Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 49. Bons estudos! Ô, Gil, você desculpa me perguntar, o que está acontecendo? Faz mais de meia hora que você está zanzando pelo apartamento, mexe em uma coisa, mexe em outra. Você está ficando meio maluco? O que está acontecendo? Não, não, não é nada, não, Vicente. É o seguinte, sabe o que é? Eu estava pensando numa coisa que o meu amigo Roberto me disse. Que a gente é capaz de entender a luz pelas coisas mais simples do nosso dia a dia. Sabe? Através de um rádio, micro-ondas, uma chapa de pulmão. Então eu estou aqui pesquisando. Mas agora não adianta você ficar só olhando. Você tem que se informar, entendeu? Não esquenta a sua cabeça. No final dessa teleaula aqui, você vai estar craque no assunto. Hoje você vai aprender o que são e quais são as características das ondas eletromagnéticas. Vai descobrir o que são os fótons e o que é a luz. Ô, Gil, Gil, espera um pouquinho. Eu vou te ajudar. Vamos fazer uma coisa? Vamos pôr a mão na massa e estudar o que são as ondas eletromagnéticas. Vamos nessa? Peraí, peraí. Ondas eletromagnéticas? Exatamente. O que isso tem a ver com a minha curiosidade, Vicente? Olha, eu estou querendo saber o que é e quais são as características da luz. Simples. Exatamente. Então a primeira coisa que você tem que aprender é a seguinte. A luz é uma onda eletromagnética. E não só a luz, hein? Não só a luz. As ondas de rádio, as ondas de televisão, as micro-ondas, os raios-x, todas elas são ondas eletromagnéticas. É mesmo? É. Eu fiquei animada com aquela nossa conversa sobre átomos, sabia? Só que agora eu estou interessada num outro assunto. Ondas eletromagnéticas. Esse é um outro assunto, mas tem tudo a ver com o átomo, Rosinha. Você vai ver. Tanto que para entender as ondas eletromagnéticas, a gente precisa lembrar o modelo atômico. Observe este esquema. Este é o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Neste modelo, os elétrons se distribuem em níveis de energia ao redor do núcleo. Nos níveis mais afastados, a energia do elétron é maior. Quando o átomo absorve energia, um de seus elétrons se afasta do núcleo. Isto é, vai para um nível de energia maior. Quando ocorre o contrário, isto é, quando um elétron se aproxima do núcleo, o átomo emite energia. Ah, e a energia absorvida ou emitida é igual a diferença entre os níveis. É, as ondas eletromagnéticas têm tudo a ver com o átomo, especialmente com o movimento dos elétrons. E quem estabeleceu essa relação foi o famoso físico Albert Einstein. Ele foi um físico teórico, que formulou a sua teoria baseado nas experiências de vários outros cientistas. Muito cálculo e muita imaginação. Foi ele quem explicou o efeito fotoelétrico. E antes da gente falar mais sobre as ondas eletromagnéticas, vamos entender direitinho o que é este efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons de uma superfície metálica devido à incidência de luz. Bom, mas para entender melhor isso, vamos aos fatos observados. As experiências mostravam que quando uma certa quantidade de luz incidia sobre uma placa metálica, aparecia uma corrente elétrica. Einstein conclui que a luz fornece energia para os elétrons da placa. Alguns deles se desprendem e saem da placa. Está tudo legal, Vicente. Agora, eu só não entendo o que tudo isso tem a ver com a luz, sabe? Calma, calma, que você já vai entender. Nós já estamos chegando lá. Olha aqui, ó. Einstein queria explicar o aparecimento da corrente elétrica através da incidência de luz sobre uma superfície metálica. Mas aí havia um outro fato muito importante que começou a aparecer nas experiências. Só com alguns tipos de luz, ou seja, com algumas cores, essa tal corrente era produzida. E aí é que vem as conclusões mais interessantes de Einstein. Olha só. Einstein propôs que a luz é formada por vários e pequenos pacotes de energia, que ele chamou de fótons. Esses fótons podem carregar diferentes quantidades de energia, dependendo da cor da luz. Para provocar o aparecimento da corrente elétrica, os fótons que incidem na placa precisam ter uma certa quantidade de energia. Isso explica por que a corrente só aparece com algumas cores. Assim, Einstein explicou o efeito fotoelétrico. E mais, explicou também como ocorrem processos de emissão e absorção de luz. Quando um átomo absorve um fóton, ele ganha energia. Esta energia é transferida a um de seus elétrons, que muda de nível de energia, afastando-se do núcleo. Este é o processo de absorção de luz. No processo de emissão de luz, ocorre o inverso. O átomo perde energia e um de seus elétrons vai para um nível de energia menor. Ah, agora sim, Vicente. Olha, quer dizer então que a luz é formada por pacotinhos, né? Que correspondem a determinadas quantidades de energia. Exatamente, Gil. E que esses pacotinhos são chamados de fótons. Ah, está começando a entender o que é a luz, está vendo? Ah, agora, e aquelas ondas eletromagnéticas que você estava falando no começo da teleaula? Calma, que daqui a pouco você vai entender a relação entre a luz e as ondas eletromagnéticas. Tá. Tá certo, eu entendi. A luz é formada por fótons que, na verdade, são partículas. Só que agora ficou mais complicado. Porque, em uma teleaula, a gente viu que um cientista chamado Maxwell havia concluído que a luz é um tipo de onda que é formada por uma sucessão de campos elétricos e magnéticos. Ou seja, é uma onda eletromagnética. Agora, ele estava enganado? Não, é isso mesmo, Rosinha. A Rosinha lembrou muito bem das conclusões do Maxwell. Se você não estivesse recordando direitinho, dê uma olhada no seu livro de estudos. Mas agora, Rosinha, me diga uma coisa. Quem você acha que tinha razão? Maxwell, que disse que a luz é um tipo de onda. Ou Einstein, que descobriu que a luz era formada por partículas, chamadas de fótons. Será que a luz é onda ou partícula? Ih, agora ficou mais... Na verdade, os dois estavam certos, Rosinha. E esta foi a grande sacada de Einstein. Ele propôs o seguinte. Quando a luz interage com a matéria, ela se comporta como uma partícula. Quando ela está viajando pelo espaço, é uma onda. Onda eletromagnética. Ah, Vicente, eu acho que eu entendi. Quer dizer que a luz é um tipo de onda eletromagnética. E quando essas ondas entram em contato com a matéria, elas se comportam como se fosse uma partícula. E essas partículas são chamadas de fóton. Exatamente. Agora, sabe o que não está entrando na minha cabeça? É o seguinte, o que não está dando para engolir. É que você me disse que as ondas eletromagnéticas são iguais às ondas mecânicas. Não, não, não. Mas não é para engolir mesmo. Elas têm semelhanças. As ondas eletromagnéticas não são idênticas às ondas mecânicas. Elas têm semelhanças só. Uma diferença fundamental, por exemplo, é que as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Enquanto as ondas eletromagnéticas, não. Elas se propagam no vácuo. No vácuo? É. Ah, então quando os astronautas estão na Lua tentando se comunicar com a Terra, eles se comunicam através de ondas eletromagnéticas. Exatamente. Eles se comunicam com a Terra através das ondas de rádio. E as ondas de rádio, as micro-ondas, as ondas de televisão, a luz, são todos exemplos de ondas eletromagnéticas. É, agora ficou mais fácil, né, Maristela? Porque se quase tudo que vale para as ondas mecânicas vale também para as ondas eletromagnéticas, então fica mais fácil entender as características das ondas eletromagnéticas. E fica mais fácil mesmo, Rosinha. É só você lembrar que todas as ondas são caracterizadas por um valor de frequência e comprimento de onda. No seu livro você vai encontrar tudo isso. Nele, você descobre como essas grandezas se relacionam e encontra os valores de frequência e do comprimento de onda de diversas ondas eletromagnéticas. Como você viu, as grandezas que caracterizam as ondas eletromagnéticas são as mesmas grandezas que caracterizam as ondas mecânicas. Dá para a gente calcular os valores dessas grandezas. Mas antes disso, você vai saber como é produzida uma onda eletromagnética. Ela é produzida toda vez que uma carga elétrica é acelerada ou freada. Ou seja, quando uma carga elétrica fica em movimento de vai e vem, é que se produz uma onda eletromagnética. Vicente, é o seguinte, estou ficando fera nesse negócio de ondas eletromagnéticas. Só que é o seguinte, não é tão simples assim, né? Não, realmente não é simples. Agora, com calma, a gente acaba conseguindo entender tudo. Aliás, depois dessa teleaula, pegue seu livro e dê uma revisada em tudo o que a gente está vendo aqui. Com certeza vai ficar tudo muito mais claro para você. Bom, já que você falou nesse negócio de ficar claro, surgiu uma dúvida. Olha, se as ondas do rádio, da TV, do micro-ondas, se todas essas ondas são ondas eletromagnéticas, por que o nosso olho só consegue perceber a luz? Não consegue perceber, por exemplo, as ondas do rádio? Essa é uma boa pergunta. E para saber a resposta, a gente vai precisar conhecer o espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético. Exatamente. Porque além da frequência e do comprimento de onda, as ondas eletromagnéticas, elas têm uma outra característica, a quantidade de energia. E a quantidade de energia, ela varia justamente de acordo com a frequência e com o comprimento de onda. Você lembra do som? Bom, as ondas sonoras, assim como as ondas eletromagnéticas, elas têm frequências, tá certo? E no caso do som, o ouvido humano só consegue captar sons com frequências em um determinado intervalo, tá certo? Ah, aí eu já vi tudo. Então, quer dizer, no caso das ondas eletromagnéticas, é a mesma coisa, não é isso? Então, olha, a gente só consegue enxergar as ondas cujas frequências estão em um determinado intervalo. Exatamente. Agora, não se esqueça, as ondas eletromagnéticas, elas são fótons. E o nosso olho só capta fótons com uma quantidade de energia específica. Você lembra? Quando um elétron muda de um nível de energia maior para um menor, ele emite um fóton. E é esse fóton que o nosso olho absorve e transforma num sinal elétrico que vai ser mandado para o cérebro. Ah, aí não tem segredo, né, Vicente? É só a gente dar uma olhada no espectro eletromagnético. Olha aqui. Aqui do lado esquerdo estão os valores... ...as ondas eletromagnéticas cuja unidade é o hertz. Aqui, nessa escala do lado direito, estão os valores dos comprimentos de onda. Olhando de baixo para cima, quanto mais a gente sobe, maior é a frequência e menor o comprimento de onda. E mais energéticos são os fótons que compõem a onda. Olha só. Aqui embaixo estão as ondas de rádio AM. Um pouco mais acima, as de rádio FM e de TV. Logo acima estão as micro-ondas, o infravermelho e, olha aqui, essa faixinha estreita aqui, luz visível. Apenas as ondas que ficam nesse intervalo é que são captadas pelo nosso olho. Aumentando ainda mais a frequência, chegamos nos raios ultravioleta. Depois vem os raios X e os raios gama, que correspondem a fótons de muita energia, resultantes de mudanças no núcleo dos átomos. E você reparou uma coisa importante, Gil? A energia dos fótons é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ou seja, quanto maior a frequência e menor o comprimento de onda, mais energéticos são os fótons. Acho que agora dá para você entender por que o teu amigo Roberto disse que dava para compreender a luz a partir das coisas do dia a dia. Porque a própria luz, as ondas de rádio, de TV, as micro-ondas, os raios X que a gente usa para tirar a chapa de pulmão, por exemplo, todos eles são exemplos de ondas eletromagnéticas. Só que cada uma dessas ondas tem um valor característico de frequência, de comprimento de onda e de energia. Puxa, que legal, viu, Maristela? O que mais me chamou atenção foi a faixa da luz visível. Ela é tão estreita, né? É estreita e ainda é dividida em seis. Você quer ver? Liga esta luz aí e dá uma olhada aqui. Esta faixinha é dividida em seis pequenas faixas e cada uma com uma frequência. Cada frequência corresponde a uma cor do arco-íris. É interessante, não é? Mas os resultados mais importantes das pesquisas sobre a luz estão mesmo na compreensão do nosso velho amigo átomo. Como assim? Bem, você viu que as ondas eletromagnéticas estão intimamente ligadas com o movimento dos elétrons. E foi através das pesquisas com a luz que os cientistas conseguiram entender melhor como as cargas se movimentam no interior do átomo. Eles perceberam que, assim como o fóton tem características de onda, o mesmo acontece com os prótons, elétrons, pions, nêutrons, enfim, com todas as partículas. Todas elas são ondas e partículas ao mesmo tempo. Isso quer dizer que o tradicional modelo atômico, Rutherford-Bohr, lembra, precisa ser atualizado. Hoje em dia, o modelo atômico não tem mais prótons e elétrons, todas essas partículas em órbitas e lugares bem definidos. Ao contrário, os cientistas descobriram que essas partículas devem ser representadas por regiões difusas, porque ao mesmo tempo são partículas e onda. Para isso tudo ficar claro, vamos ficar agora com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a luz é uma onda eletromagnética, assim como as ondas de rádio, TV, etc. Você viu que essas ondas podem se propagar até no vácuo. Além disso, as ondas eletromagnéticas são caracterizadas por um valor de frequência, de energia e de comprimento de onda. Você aprendeu também que a onda eletromagnética é, ao mesmo tempo, onda e partícula, e que essa partícula se chama fóton, e carrega uma determinada quantidade de energia. Finalmente você viu que todas as partículas, como o elétron, o próton e o nêutron, também se comportam como onda e partícula ao mesmo tempo. É isso aí, gente. Até a próxima. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho